E com isso, eu vou colocar para o YoshiZilla... Mineirinho não está banido da Twitch? Até onde eu sei, não. Não sei. Maravilha, só foi o reclamado dos setups que trocaram com o jogo. Eles me ouviram. Aqui estamos vendo o YoshiZilla preparadíssimo para começar. E uma coisa que vocês vão ver de antemão é que ele já está no Overworld. Então a cutscene do começo não conta para o tempo original do jogo. O jogo só começa a contar a partir do primeiro input no Overworld. Que vai ser quando ele botar para a direita para começar a primeira fase. Então eu estou aqui na caixa agora. É o YoshiZilla que teve... Pelo menos para a gente acompanhou a nossa madrugada no Paper Mario. Ele que correu o Paper Mario e todas as Crystal Stars. Andou muito bem no Paper Mario, minha nossa senhora. E com certeza vai me mandar muito bem no New Super Mario Bros. O tempo está em 3, 2, 1... Deixa eu até dar uma olhada no tempo dele aqui. Pois é, outra vez eu estava procurando aqui. O YoshiZilla tem um pb de 25 minutos. Nossa! Então aqui a gente está vendo que ele vai sair correndo como qualquer outro jogo de Mario. Sempre procurando... Sempre procurando fazer os triple jumps ali que vão dar um pouquinho de altura. E agora logo ele vai pegar o chapéu com hélice, né? Que é o... Que ele é o prêmio da run, assim. Tipo, ele é a coisa que vai ser mais útil para ele durante a run. E ele definitivamente não pode perder. Então se ele tomar um hit vai ser muito prejudicial para ele agora. Então é o que ele vai usar para... Bom, para pular basicamente todas as fases até o final da speedrun. Essa primeira fase é bem simples. Agora vamos rumo à segunda. Até porque ele precisa desse chapéu para fazer um skip para pegar um canhão. Como vocês estão vendo na categoria N%, ele não vai jogar o jogo inteiro. Ele vai pegar os famosos Warps. Sempre que ele puder também ele vai dar essas deslizadas que ele dá aí com... Com o Mario, estilo escorregador. Porque daí quando tu tá dando essas deslizadas, obviamente tu vai ficar invulnerável. Aqui ele vai descer e pegar uma estrelinha. Porque aí a estrelinha te deixa extremamente rápido, obviamente. E sempre que ele... E sempre que também tiver essas vigas aí, ele também vai inclinar o controle para o lado. Para poder fazer uma rampinha para descer mais rápido. E terminou a segunda fase ali sem muita cerimônia. Eu tenho que fazer um pouco de triple jump. Opa, muda o game, pode crer. Mas, além disso, não é tão ruim. A route que estamos levando é que vamos no mundo 1, no mundo 5 e no mundo 8. Então, se você vier aqui para ver o todo o jogo, você tem o errado. Desculpa. Sim, o Mario vai estar saindo de alguns grandes canons e escapando a maioria do jogo. Maravilha. Essa fase aí vocês vão morrer bastante. E essa run vocês não vão estar dentro do Yoshi também, infelizmente. É. Se ele tivesse perdido o chapéu com o Alice, ele poderia pegar o Yoshi aqui agora para poder executar o setup dele. Mas, a princípio, ele tá indo de boas. Quase. O Yoshi não tem o World Record desse jogo. Inclusive, se não me engano, ele é sétimo colocado. Ele é o décimo nono. Décimo nono, rapaz. Empatado, hein. Enfim, ele usou o chapéu de Alice para pular bem lá em cima. E agora ele vai pegar o fim alternativo da fase. Essas bandeiras vermelhas aí, toda vez que... Para quem não manja o Mario, o meu Super Mario Bros aí, essas bandeiras vermelhas são secretas das fases, né? Elas estiverem lá para um caminho alternativo aí. E nesse caso, ele vai estar usando... Te leva para o canhão. Se eu não me engano, te teleporta para o terceiro mundo. É isso, né? Te dá um tiro para o terceiro mundo. Eu acho que é isso aí, sim. Daí no terceiro mundo, no próximo mundo, ele já pega o canhão para o último mundo. Então, o jogo vai avançar rapidamente. Agora aparece o Goomba e sequestra um Toad e vai levar para uma fase, mas como a categoria é in-preciente, a gente não se preocupa com isso. O objetivo aqui é salvar a princesa, não o Toad. Exatamente. Infelizmente, é o Toad que se vira. É o World 5, né? Nem o World 4 e nem o World 3. É o World 5. É bem mais pra frente. Tudo bem. Tudo bem. Então, agora ele vai parar no mundo 5 direto. E agora vocês vão ver na próxima... Em breve vai ter algumas fases que ele vai usar o chapéu de hélice para pular muito além do que era para ser esperado. A bandeira vermelha quer dizer... Não vou responder esse comentário. Ele faz um save de segurança ali, só para garantir qualquer coisa ele pode voltar. Inclusive, é importante do save, porque se der algum problema e ele perca o chapéu de hélice, ele vai estar mais tranquilinho. Aqui ele quase perdeu a estrela ali, mas ele conseguiu recuperar. Ele não vai perder muito tempo se ele ficar sem a estrela, mas... Quanto mais ele conseguir, melhor. Agora ele aproveita para usar a hélice para poder... E voando, ele foi bastante safe ali. Para não... Até porque é um run de maratona, né? É um pouco mais rápido ali, mas eu estou fazendo isso de seguro, porque... Ups! Porque, na prática, nós estávamos um pouco de problemas com o acelerómetro. Porque os controles de motion são muito divertidos. E aí, vamos lá. Então, na level coming up, vamos ter de boa sorte. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar saving before. É tudo bem, eu acho. Tem tempo para uma pequena donação? Sim, vamos lá. Vamos lá. Um, eu tenho um de rox por R$10. Ele diz, eu quero dar uma grande shoutout para o meu dude, YZ, para ser um muito bom e para estar bem. E para estarmos com a melhor melhor Super Mario Bros. game. Vamos pegar um trem de dono e acelerar 150k. Estamos ficando muito perto de acelerar nosso total de ano passado, então vamos lá, antes de acelerar aquele 150k, certo? A gente fez a rota para cair direto. Esse baú do Toad sempre spawna nessa mesma parte. Tirar três cogumelos, que você não usa para nada. Uma coisa bem comum no Super Mario Bros. é ter essa... É ter essa mecânica de ter os power-ups para te usar no Overworld. É muito difícil, mas... Eu vou tentar pegar um pouco de segurança, porque existem esses inimigos que estão realmente assustados e você tem que fazer alguns movimentos interessantes. Como no início, eu vou para a esquerda. Agora ele vai aproveitar para pular em cima desses bichinhos aí. E eu tenho, infelizmente, um par de visual cues. E aqui eu preciso fazer um pouco de ground pounds. só para atrasar um pouquinho, porque ele não iria conseguir se ele fosse rápido demais no ciclo. E por enquanto está dando tudo certo ali. Ele só vai cada pouco dar uma seguradinha para não... para não se estressar com esses bichos. Mas é bem tranquilo. Ainda mais tem o chapéu... Tipo assim, ele até não... Como ele é um runner muito bom, ele não precisa se estressar. Mas se ele tivesse algum probleminha, ele poderia só chacoalhar o controle. É, lembrando que quanto menos ele chacoalhar o controle, melhor, né? Porque apesar do Propeller Suite ser a principal estratégia por N% do jogo, você depender muito da mecânica dele deixa você bem lento. Funciona mais ou menos com a ideia do Tanuki do Super Mario Bros. 3. Só que o Tanuki a gente realmente não usa no Super Mario Bros. 3, né? Porque tem power-ups melhores. Sim. E aqui no caso do New Super Mario Bros., a gente tem essas fases verticais também, né? Que são basicamente o principal uso do Propeller Suite. Exatamente. Aí com o Propeller Suite, então ele vai subir o máximo possível que ele conseguir. Vai ser extremamente rápido. E a sequência aí acaba se tornando muito, muito, muito mais fácil com... como eu disse, com essa roupa do Mario, né? Então ele vai conseguir, tipo, bem na berlinda dos espinhos. Sim. Então aqui, você realmente vai fazer... É. Vale lembrar que quando ele entra... Esses ciclos de parede são ciclos globais, então... Quanto melhor o pace dele pra subir, melhor vai ser o ritmo dele pra terminar o stage. Porque se ele erra, alguma coisinha ali faz o... A subida um pouco mais lento, ele tem que esperar uma ida, ou uma volta de um ciclo. Exatamente. Iiii... Ele perdeu o Propeller Suite. Nossa senhora... Pior que, tipo assim... Cara, a fase que ele mais ia precisar usar o Propeller Suite ia ser a próxima, velho. Ah, isso aí foi muito triste, cara. Acho que ele vai ter que voltar numa fase e buscar, velho. Sim. Que é... Porque, tipo assim, senão a fase se torna um auto-scroller se ele não tiver... Se ele não tiver usando o Propeller Suite. É, é isso mesmo. Sim. Ok, então eu preciso ir pegar outro Propeller Backup, então... É, ele vai pedir pra dar umas doações enquanto ele vai fazer o Backup ali, ele vai só buscar. Ok, gotcha. Acho que deu uma travada na stream do... do computer. E nós estamos comentando com um certo adiantamento. Se alguém tiver esse feedback pra gente assim, eu agradeço. É, a gente tá um pouquinho no futuro. Beleza, se acontecer alguma coisa muito épica, eu vou tentar... Não dar spoiler. É, tentar não dar spoiler. Então ele vai aqui... Basicamente o que ele tá fazendo agora é só Backtracking, pra pegar um Propeller Suite. Ele precisa acertar, beleza. Acertou, então vai fazer um... Como é o futuro aí. Futuro legal. do entretemnimento e esforços. Infelizmente não pode fazer que nem no... O pessoal tá acostumado do Super Mario World, né? Que a gente entrava na... Quando precisava pegar uma peninha, entrava na fase, pegava a pena e saía. Infelizmente agora ele vai ter que terminar a fase. Porque ele não pode só... Quase... É, nesse jogo não tem essa mordomia aí. É... Não tem almoço grátis. Eita. Tá complicado assim, a impressão de maratona é real. Nossa, ele quase tomou uma chinelada do bicho ali, velho. Quase vai ter que pegar o outro, tem que pegar o outro. Agora, infelizmente, eu não tenho um... Então, tem um skip que vem chamado 5-4. E, nesse ponto, se eu não entendo, infelizmente vou ter que... É, então agora que ele... Agora ele vai pra... Agora ele vai pra 5-4. E na 5-4 ele precisa... É, então, ele vai agora pra 5-4. E... Digamos que essa fase tem bastante... Tem bastante skips que são feitos com esse chapéu. Ih! Ih, ele errou, nossa senhora. Ok. Ok, a run está oficialmente inválida, tá? Ah, então ele vai pegar o save de segurança. Ah, isso, infelizmente, é o tipo de coisa que a gente não quer que aconteça na maratona, mas acontece. É, infelizmente, alguns jogos ele não tem a... Eu acho que é uma estratégia que você fala assim, Ah, não, dá pra terminar sem usar um save de cap, ou coisa do tipo. E, às vezes, pra manter, né, o brilho do showcase, né, porque não adianta só... Ah, não contém o limite, vou terminar, tá ligado? Às vezes... Às vezes é mais importante que a pessoa mostre alguma coisa, do que simplesmente termine a run. Pelo simples fato de ser um jogo que a galera meio que, ou já cansou de ver, ele ia falar de novo. Nossa, ele... É, ele não tá indo bem, não, tá? Eu tento, eu tento. Isso aí... Isso aí tá meio feio, vamos ser bem sinceros. Mas ele vai... Ele falou que ele vai tentar mais uma vez. Se ele não conseguir, ele falou que ele vai ter que fazer a Walk of Shame, né? Que é o caminho da vergonha, que é basicamente tendo que... Tendo que, tipo, simples... Só jogar. Tipo, jogar que essa fase é um auto-scroller que tu consegue passar ela utilizando... Utilizando justamente o chapéu de helicóptero aí, que ele vai te... Que ajuda a voar pelo level. Mas vamo lá, hein. Bless a RNG no chat. Ele não conseguiu. Opa. Ah, não deu. É. Meu Deus. Não, não é fácil, isso é bem difícil, na real. Vejo bastante gente reclamando... Quando eu vejo uma desse jogo nessa... Tag... Stretch aí. Tô lá, ele falou que foi tentar mais uma vez. Agora sim, hein. Todo mundo mandando energia. Mãozinha pra cima aí, Caldeirão. Você conseguiu essa vez, primeiro try. Eu acredito. Sim, eu me desculpe por isso. Eu não tenho ideia de porquê... Pã, 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 pã... Ah, vamo tentar não dar spoiler do que que vai acontecer ou não. Eu vou ficar, vou ficar quieto agora. Ah, o que você vai fazer? Ooooooh! Eu não vou falar nada quando eu fico quieto... Ahhhhhhhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Pã, Caldeirão. Fica quieto, mano. Oh, eu vou falar outra vez, desculpa. Não fui eu que falei do Goomba caindo, foi o cara da Caut Não, eu quis ficar quieto justamente pra não falar nada, tipo, vocês não sabem se deu certo ou se deu errado Mas ele vai tentar mais uma vez com a coisa, acho que agora depois dessa ele desistiu de fato A parte mais importante dessa run com o chapéu de helicóptero é agora mesmo, então por isso que ele tá insistindo tanto Justamente pra fazer o Showcase, esse aqui é o maior ponto de reset da run de qualquer runner de Super Mario Bros do Wii Agora, chegando aqui nesse pão, ele usa isso, ele se joga nesse outro ponto e agora ele tem que se jogar aqui em cima Ele tem um pixelzinho meio roubado pra entrar ali, mas ele consegue entrar e ele chega no fim do level Finalmente Eu tenho certeza que cadê um spoiler É, provavelmente saiu um spoiler, mas não tem problema Foi bonito, conseguiu, não teve que fazer o Walk of Shame É, foi quase um Walk of Shame todos esses resets e load and save Pra quem não tem, pra quem tava em dúvida, a run é sim inválida agora nessa altura Mas é que nem ele falou ali, ó First try, né brother? Agora ele vai pegar, vai pra casa fantasma e vai pegar a parte secreta aqui agora Tem um pouquinho de movimento aqui de labirinto Mas, né, convenhamos, ele é um speedrunner, ele sabe pra onde ir Então, então Então, pô Paisem atenção Bem 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 fantasma. Achei fácil. Então, por que é uma run válida? É que a run, de acordo com as regras da comunidade de New Super Mario Bros, eles ditam que a run tem que ser sempre... aquela run tem que ser sempre feita em um segmento apenas. Tu começou num save, tem que terminar nesse mesmo save. Então, se tu carregar um save, tecnicamente tu tá trapaceando a run. Então, tipo assim, quando a gente pensa em tempos muito... o tempo do jogo tá otimizado tanto a pontos que, tipo, o recorde mundial ele não morreu nenhuma vez e teve um movimento muito bom. Mas se a pessoa, no caso, fez que nem ele fez, que acabou carregando vários saves pra poder... pra poder ter a melhor, tipo, pra poder tá sempre com a melhor power up ali, daí ele meio que trapaceou. Então, tipo, por isso que a run é inválida. Mas pra fins de exibição e maratona ela é perfeitamente válida, né? Só ele não poderia mandar pra leaderboard. Deixa eu ver o negócio. Agora ele, nessa fase, ele vai perder, já aviso que não tem arrependimento por perder, mas ele não queria ter perdido tão cedo o chapéu de elice. Então, ele vai... é, nossa senhora, tá complicado. Ah, ele acabou usando o cogumelo que eu falei que não se usa. Será que ele vai conseguir estimativa? Provavelmente. É bem difícil ele não conseguir. Foi bem, bem generosa mesmo esse estimate dele aí. Ah, a estimativa dele, o PB dele é de 24 minutos, 25, e daí a estimativa dele tá 32 minutos. Então, ele provavelmente vai conseguir. Aí ele faz um damage boost pra ficar invencível. O RMG não... nossa senhora. O que foi o mesmo padrão, oh meu Deus. Ah, então, se fizer um SP, vale a run. O que valida a run são as regras que cada comunidade impõe pras categorias, tá? Nossa senhora. Então, não adianta só fazer stream, né? Tem que fazer a stream respeitando as regras que a comunidade instituiu pra speedrun. Nossa, ele tá com... pegando uns padrões horríveis de RNG aí, mas ele também não tá colaborando. Ok. Foi por baixo pra não pegar os meteoritos lá em cima. Aí ele pega meu halfway point. Ainda não acabou a tragédia, né? Então, ele aproveita pra pegar mais um negócio aqui. Agora sim, ele tem que continuar fazendo damage boost. Ok. Muito perto. Nossa senhora. Beleza. Conseguiu. Então... foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Agora... agora ele também vai pegar mais um caminho secreto. Agora... agora ele também vai pegar mais um caminho secreto. Agora ele vai... na sequência ali. Provavelmente se ele conseguir pegar um cogumelo, alguma coisa, pra ficar mais safe. Esse jogo realmente é horrível ter que voltar por causa de um hit. Mas ele tá tranquilo. E aí... Aí... ele não pega as moedas, porque não interessa. Mas ele pegou a estrelinha, pra sair correndo a mil. Quase tomou um hit ali, pra pegar a estrelinha. Agora ele vai pegar o caminho secreto. Se você for... eu vou pegar o caminho secreto. Se você for... não sei se for... talvez tenha feito Recink, não tenho certeza. Dada Recink, sim. Então... então agora estamos todo mundo de acordo ali. Eu pedi pra fazerem Recink. Shoutout pro Sonic. Shoutout, Sonic. Mais um poste vermelho aí. Para o Yoshzilla. exatamente indo rumo a penúltima fase se não me engano acho que é isso mesmo acho que é tem essa penúltima fase daí tem a última fase daí tem o castelo ou talvez seja o castelo direto já estive enganado antes tem esse level aí da montanha russa primeiro esse level é um auto scroller não tem escapatória esse aí não teria chapéu de hélice que poderia ajudar tanto que é por isso que eles fazem a estratégia do damage boost no level anterior porque não teria porque manter o chapéu de hélice se tivesse como pular essa parte de auto scroller mas infelizmente estamos presos a essa montanha russa aí e que por sinal não é nem um pouco divertida jogando casualmente pois é mas tipo assim até para é difícilzinho mas nem tanto sabe o único momento de skill mesmo é entre as partes as sessões de montanha-russa uma boa estratégia para alguém que esteja que for jogar essa fase da primeira vez segue as moedas se não não souber como se tiver morrendo muito já se incomodando só seguir as moedas quando tiver ali que basicamente elas te orientam como pular para se manter se manter vivo o que é auto scroller? auto scroller é uma é uma fase na qual o jogo vai andando automaticamente para ti onde você não determina a velocidade com a qual a fase vai ser acabada tipo ela vai ter uma velocidade determinada por exemplo no caso ela essa fase é auto scroller porque a gente não tem controle de quão rápido vai o vai a montanha russa às vezes ela pode ir muito rápido mas às vezes por exemplo que nem agora ela vai bem devagarzinho e a gente não tem o que fazer eu não sei esperar é auto scroller nem sempre quer dizer que a fase vai ser muito devagar mas também nem sempre quer dizer que simplesmente quer dizer que você não tem controle sobre a velocidade e aí passou tranquilo passamos tranquilo pelo auto scroller vamos agora para a última fase na verdade ainda tem o airship do bowser e depois o castelo sim 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 se eu não me engano esse auto scroller também um pouco mas na verdade não aqui ele também ele vai procurar outro chapéu de hélice porque vai ter um skip bem legal que ele pode fazer então ele vai pegar o chapéu de hélice agora tem só uma vai ter uma sessãozinha ali que ele vai ter que esperar uns segundos para pegar o ciclo mas ele tem outro é bem aí exato então fica tranquilo que ele consegue pegar aqui agora porque o negócio vai subir peraí 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 aí aí ó subiu e pegou tranquilo tudo sobe tranquilo só que infelizmente ele perdeu o ciclo da do cano vertes o jogo parece parece que fez sucesso fez bastante sucesso meu deus do céu quase perdeu de novo o legal desse jogo é que ele pode ser jogado em modo multiplayer e perguntar se mario fez sucesso é meio meio estranho né porque mario é mario dependente se for um jogo ruim de mario ele vai fazer sucesso ele vai ser reconhecido de alguma forma sim ele tá fazendo uns skips muito bons se ele tá acertando pelo menos vamos lá esse aqui tá aqui foi e tem mais um que é ah ele não quis fazer o outro skip aqui ele foi só na foi só na jogou safe jogou safe eu acho que nessa altura da run ele devia ter arriscado mas né quem tá jogando é ele não eu ele vai tentar fazer bombas agora que é só um ciclo que ele vai ele vai tentar pegar e matar o boss sem que ele sem que ele larga as bombas na verdade esse bowser ele faria como ele faria ele faria jogando as bombas no bowser e a ideia é ele pegar e pular em cima do bowser e conseguir cair em cima dele ele conseguiu um bombas e ele tem que dar três hits porque como vemos isso é mario se não sabia no mario tem que fazer três hits para matar o bowser mas ok foi bom igual ele conseguiu acertar um bombas o ideal é fazer dois bombas e uma bomba agora ele terminou o bowser airship em clássico estilo mario eles pegaram a princesa mais uma vez é para surpresa de todo mundo esse tem mais cara de última fase agora sim eu acho que ele vai estourar o ash porque essa fase tem um tem bastante tempinho mas vamos ver vamos lá pior que ter vontade de correr esse jogo de novo vou tirar o pó do meu Wii eu apoio eu apoio se você correr eu vou estar lá para assistir pode crer vai lá então essa fase não tem muito mesmo o que falar pelo menos não agora só a clássica fase de castelo ele vai manter o chapéu principalmente para um momento de auto-scroller depois para ele ficar mais safe aqui exatamente entrando agora no tubo para o auto-scroller tirar o pó do meu Wii que história é essa tirar o pó do meu Wii essa aqui é uma sessão que para quem joga meio casual vai ficar um pouquinho tenso pulando para lá e para cá mas quem estiver usando o chapéu de hélice está extremamente tranquilo só ficar voando para cima Beleza conseguiu entrar tranquilo agora ele está chegando na finaleira agora a rabeira do speedrun a luta final contra o Bowser e um dos motivos principais para ele estar com o chapéu de hélice é porque daí ele pode pular para cima do Bowser e ativar a chave final que nem o Super Mario Bros 1 ok, o padrão de fogo foi de boas aqui se ele estivesse sem o chapéu de hélice ele ia ter que esperar o Bowser pular um momento específico mas como ele está com o chapéu de hélice easy mataram o Bowser GG ok, estou olhando para o tempo isso vai estar tão perto ele conseguiu isso under o rest of the men eu vou pular um pouco eu vou pular um pouco ele vai ficar pulando para manipular os fogos do Bowser para que o Bowser abra caminho para ele ele tem que manipular a altura certa das bolas de fogo acho que ele está fazendo um bom trabalho beleza agora essa sessão deixa de ser auto-scroller e passa a ser uma sessão de fuga então o mais rápido que ele conseguia ir aqui melhor eita quase deu ruim meu Deus é isso que é a parte boa do chapéu de hélice porque ele te permite fazer muito backup de segurança e é por isso que as pessoas que fazem durante esse jogo preservam esse chapéu com todo o seu coração e agora sim finalmente GG GG New Super Mario Bros. em 32 e 3 foi 3 segundinhos acima deste mente mas nada absurdo né afinal tivemos um showcase aí mais do que do que bonito né o cara mostrando as experiências das fases aí apesar de um deles ele ter usado os saves mas acho que nada mais justo do que mostrar o jogo inteiro né hum hum até porque ele poderia ter feito a speedrun sem usar o chapéu de hélice ali naqueles levels principalmente fazendo o auto-scroller da maneira tradicional mas cara é legal porque speedrun em maratona é showcase mano é exibição mesmo sabe não é tipo então e ainda teve a brisa de que essa run foi enfiada no meio assim também né tipo ah coloca aí pá exatamente não é tipo um negócio que ele tava treinando e preparando há meses pra trazer pra Gidekeira provavelmente foi uma coisa que ele tipo uma run que ele tinha no bolso daí os caras falaram viu você pode fazer tá bora beleza só bora quando vê foi mas é isso junto com o Yoshi e Zilla rapaziada eu vou terminando meu turno aqui na Games do Uniquic Express para que ele tenha